Nossa, eu sinto que as escolhas mesmo das histórias, elas estão muito estranhas, parece que, acho que perdeu um pouco a conexão entre os fatos, né, e isso pode ser, sim, resultado desse recorte, né, essa tentativa de prolongar a novela, mas eu tenho a sensação que eu tô, assim, já há mais de uma semana ligando a televisão pra assistir a novela e me espantando com o que tá acontecendo, e sentindo que essa não é a novela em que a gente tava assistindo até um mês atrás, né, é outra coisa, parece até, e é incrível, né, parar pra pensar como a edição e como esse recorte pode mudar até o jeito de personagens, parece que alguns personagens se transformaram em outras pessoas, então, eu sinto falta do que tinha antes, é, é, basicamente isso, mas, é, eu acho que antes eu tava sendo dura, eu tava falando, não, as escolhas, mas de fato, não dá pra saber quais escolhas, né, seriam feitas nas condições normais, porque algo que me pegou muito, é, foi a morte da joia, a morte da joia era algo que era muito esperado pelo público.